Eu só quero o comigo, quero a gente eu vou me voar Quero uma hora, quero mais alegria Quero mais alegria, quero mais alegria, quero a vida, quero mais Eu quero a Bahia, eu sou de Campeonelo Eu sou de Campeonelo, eu sou do Lido Eu sou de Campeonelo, eu sou do Galapur E eu sou o cabelo, eu sou o doerá Eu sou o mundo inteiro, eu sou o meu carnaval E eu sou o meu querido, eu sou o meu querido Eu sou o meu querido, eu sou o meu querido Eu sou o meu querido, eu sou o meu querido Eu sou o meu querido, eu sou o meu querido Eu sou o meu querido, eu sou o meu querido Eu sou o meu querido, eu sou o meu querido Eu sou o meu querido, eu sou o meu querido